O curso é uma introdução ao documentário, são 13 aulas que tratam do documentário não como um gênero, mas como uma das formas da ficção. Eu insisto muito em que documentário é cinema, muitos alunos chegam com um conceito de documentário mais ligado ao jornalismo, reportagem. E as primeiras aulas é um pouco essa revisitação do que foi a origem do documentário com Lumière, com os irmãos Lumière, até hoje. Aí usamos dois métodos para poder catalogar a história do documentário no mundo e no Brasil. Um método de classificação é o proposto por Bill Nichols, e o outro é um método mais novo, mais atual, que é a proposta de Michael Reynaud, que trata mais da relação de desejo entre cineasta e realidade. Eu insisto também na escrita documentária, ou escrita de não-ficção, cada aluno apresenta um projeto final de texto, que vale permitir poder-se candidatar aos diferentes concursos editais para poder realizar esse filme. As aulas são bem interativas, passamos fragmentos da história do documentário e questionamos assuntos como política, moral, dispositivo, enfim. É realmente uma introdução, mas já dá uma ideia do potencial dessa forma de fazer cinema. Enquanto a ficção procura a realidade para ser verídica ou creíble, o documentário faz o caminho inverso. Ele precisa da ficção para poder existir dentro do cinema. O fenômeno do documentário nas salas comerciais no Brasil é relativamente novo e está acontecendo em outros países, mas com menos força. O diferencial do Brasil foi uma equipe formada nos anos 90, em torno da figura de Paulo Alcoforado, que criou dentro do Ministério da Cultura o núcleo DOC-TV. DOC-TV conseguiu armar um esquema em que participavam TVs públicas, bancos privados e o próprio Ministério. E rapidamente formou 54 projetos que foram realizados e exibidos no mesmo ano. Isso foi, de alguma maneira, uma escola de novos documentaristas brasileiros que continuam realizando filmes. O caso de Cão Guimarães, que começou no documentário com DOC-TV, com um filme chamado Accidente, que hoje é um cineasta reconhecido internacionalmente, e outros documentaristas que surgem com esse polo de criação do documentário autoral. Então, o grande responsável foi DOC-TV. E acho que a curiosidade do espectador, um pouco cansado da ficção brasileira dos últimos anos, dessas comédias um pouco simples, querer entender o país em que ele morava, a famosa identidade brasileira, que existe desde sempre, e que o documentário responde, ou, em todo caso, ele procura saber o que seria ser brasileiro. Eu acho que o sucesso do documentário tem a ver com isso também. Legenda Adriana Zanotto